Posso transferir milhas de uma companhia parceira Smiles para a minha conta Smiles? Nesse caso, acho que estamos falando de, por exemplo, a Smiles tem vários parceiros, como pode ser TAP, Air France, American, entre outros, Qatar, entre outros. Se você acumulou pontos nesses programas de fidelidade, vamos supor, eu estou voando Air France, eu acumulei pontos na Air France e eu ganho, então, os pontos dentro do programa de fidelidade da Air France e eu não posso transferir para as mães. No momento que eu acumulo esses pontos, eu tenho que decidir em qual programa de fidelidade direcionar esses pontos. Imagina que estamos falando, então, de pontos voados, né, pela pergunta. Mas não, você não pode transferir. A coisa é, os pontos que você pode escolher são os pontos do cartão de crédito. Aí eu posso escolher em qual programa de fidelidade, nesse caso, Smiles, sim. Mas quando os pontos já estão em um programa de fidelidade das companhias aéreas, não tem como colocar os pontos dentro de outras companhias aéreas, entre esses senhores, seria muito, muito bom. Emitindo uma passagem com milhas TAP, quantos top-over posso fazer? Ótima pergunta. A TAP, pra quem não sabe, eu gosto bastante. O TAP Mais Amor, pelo meu ponto de vista, é um dos melhores programas de fidelidade para algum tipo de viagem, mas claramente depende do perfil. Agora, uma coisa ótima que, daqui a pouco eu te respondo, Gilles, uma coisa ótima que o programa da TAP Mais Angotem é a possibilidade de vocês fazerem um top-over utilizando milhas. Como é que acontece essa coisa? Vocês podem, por exemplo, eu faço uma viagem de São Paulo para Roma, na Itália. Eu gosto sempre de pegar a minha Itália como exemplo. Então, eu tenho uma passagem, eu compro uma passagem de São Paulo, claramente sendo o TAP, eu faço São Paulo, por exemplo, Lisboa, mas eu posso também escolher um parceiro, por exemplo, um parceiro das Taralians, que é a parceira da TAP, e eu posso escolher, por exemplo, a Suisse. Nesse caso, eu posso fazer São Paulo, Zürich, Zürich, Roma. Utilizando os parceiros Taralians, e não somente todos os voos por o TAP, eu posso ter um top-over. E isso me ajuda como? Me ajuda que não, com a mesma milhagem que eu utilizo para fazer essa viagem, eu posso, por exemplo, passar alguns dias em Zürich. Olha que coisa interessante. Então, vocês, em uma única passagem, vocês conseguem fazer uma parada extra, uma visita extra. Esse é chamado de stop-over. Além disso, no TAP, vocês têm como fazer seis conexões. Então, vocês podem fazer, por exemplo, São Paulo, Lisboa, Lisboa, Zürich, Zürich, Roma, Roma, eu volto para Lisboa, e Lisboa, eu volto para o Brasil. Esse é um exemplo, utilizando vários trechos. E em uma dessas cidades, eu posso fazer stop-over. E a pergunta foi, quanto stop-over eu posso fazer um stop-over somente? Mas já um é bastante coisa, né? Porque é uma das poucas companhias aéreas que permite fazer isso com milhas. Então, já é bastante coisa. Uma coisa que eu utilizo bastante nas viagens com a minha família, que a gente gosta de fazer também, é fazer uma conexão longa, um long layover. O que significa? Que, por exemplo, eu posso passar menos de 24 horas em uma cidade. Nesse caso, não é considerado stop-over, mas é considerada conexão longa. Eu posso, por exemplo, chegar em Lisboa 4 horas da tarde. Eu visito Lisboa, eu dormo em Lisboa, e meu avô é, no próximo dia, 10 horas da manhã. Aí eu vou seguindo depois a minha viagem, 10 horas da manhã. É dar aquele tempinho, né? Dar uma visita rápida na cidade. E aproveitar também um stop-over, incluindo tudo nessa viagem. Tudo as duas, tipo os mais, tipo o livello. Sim, Dilser, o que acontece? Cada companhia aérea tem o próprio programa de fidelidade. Vamos lá. Não é tipo o livello, mas vamos lá. Tem programa de fidelidade, tem de tudo os programas de fidelidade. Tem programa de fidelidade de farmácia, tem programa de fidelidade de posto de gasolina, de banco, nesse caso o livello é o programa de fidelidade de conjunto entre Bradesco e Banco do Brasil. Depois tem a esfera, que é o programa de fidelidade do Santander, do banco. E depois tem os programas de fidelidade das companhias aéreas. Então, nesse caso, os mais, é o programa de fidelidade da Gol. Tudo Azul é o programa de fidelidade da Companhia Azul. Latam Pass e o programa da Latam, etc., etc., indo também com outras companhias aéreas. Então, essa é a coisa. A coisa é não confundir o programa do banco com o programa das companhias aéreas. Esse é o programa de fidelidade, sim, mas os pontos vão em posições diferentes. Quando você acumula nas mais, por exemplo, os pontos estão lá nas mais. Depois você vai emitindo a sua passagem. Quando você acumula na livello, você acumula e depois transfere os pontos, por exemplo, para as mais. E aí você pode vender as suas milhas ou emitir a sua passagem.